E aí galera, agora estamos procurando aqui ó, aonde a gente tem que tomar café, porque nós brasileiros ficamos perdidos no hotel mesmo. Bom dia, bom dia galera, são agora, nossa coisa mal na câmera, tem que acostumar com isso aqui, sete e meia da manhã. Ixi, a tia tá olhando isso ali, calma aí, já volto. E aí galera, agora é a hora do café ó, vou filmar rapidão aqui, que tem, não sei se pode filmar aqui na hora do café, mas um pratinho, vamos fumar as comidas ali. Ó, café da manhã tem macarrão, macarrão, vai pegar macarrão já ali, macarrão aí ó. Ah não. Dois anos que ele ia lá, metei lá me já pro café da manhã. Eu amo. Aquela lubia lá, esquema aí ó, tem frutas. Olha, tem um negócio aqui pra esquentar o pão aqui ó, pãozinho, margarina. Ali. Tem sorvete. Dá pra provar um de cada. Ó, tem... Lâmen. Aí aqui tem uns missô. Missô, até até missô. Cari. Sucrisa. Ah, pra Manu né? Primeiro. Tem leite, cara. Tem leite, cara. Tá bom direitinho? Vai. Tá bom direitinho? Vai. Tá bom direitinho? Vai. Nossa, você vê que é bom, hein? É que eu sou... Eles não sabem, né? Mas eu sou conhecida, né? Aí tem pessoas que trabalham pra mim fazendo isso. As caras te cumprimentam, né? Aí você até mudou quando você chegou até, tipo, me cumprimentou, né? Eu vou comer pra cara aqui, ó. Bacon e omurais. Ó. Ó. Esse aqui ó. O ovinho, né? O moraís. A moraís. Você não vai por não? E o vou. Deixa eu filmar aqui a parte da madeira também, ó. O salada... Ó o bélhão, ó. É da hora. Bonito, né? Já aqui parece que nós vamos almoçar. Vai comer, vai almoçar aqui. As mesas já estão no esquema aqui, o café da manhã, os pãozinhos que já está frio, bacon, queijo para a gente fazer um lanche da hora, uma carninha aqui, um ovinho meio mexido, que no Japão chama omuraiso sem omuraiso. O idoso está ali no sucrilho, a batatinha, para despertar o tigre em você, né? Biali, ele tinha um urso dentro do quarto, agora vai virar tigre, ali já põe o café da manhã dela, a Simone também, o Manu, só eu não comi ainda, você não comeu não? Vamos, vamos devagar sempre. Ah é, não, vamos devagar, toda a tempo deu comer, deu para pegar a careia lá e comer a careia aí, né? É, eu vou fazer um lanchinho rapidão. Galera, chama a piscina, essa aqui é a área da piscina, é, hoje o tempo não está bom não ir aqui não, hein? Olha aqui, olha, aqui não é a piscina, pô. Não. Parar, isso não é nada aqui, que safarista. Olha. Olha, aqui é um chafarismo, não dá para nadar não. Hoje já é a mergulhar aqui, pô. Porra. Olha. Olha, olha. Aqui é a vista... Aqui é a vista do hotel, ó. Aqui é o lobby, ó. Lobby bonitinho, acho que eu nem filmei o lobby ontem, né? Sei lá. Partiu praia, tomando aquele manglow, cara, agora tem rana, toda a região tem, mas... Chukinawa, que ali mais queria. Opa, opa, opa. Esse é o caminho que a gente está indo. Aqui é perto do aeroporto também, não é? Acho que não vai. A praia lá do... Coraçãozinho. Tô sim, plim. E o dia hoje não está muito bom, ó. Tá meio nublado. Mas não vai chover. Não vai chover, né? Mas aí que a água tá gostosa, então a gente vai pra lá. Chegamos aqui na praia, já tem uns abacaxi. Dá ali, né? Dá ali. É coco? É coco do de Okinawa. Tem babosa, a música ao vivo. Tem ele. Ah, e tem espinho, cuidado. Parece que é pão. É a lua? Olha lá, a lua. Ele quer sentir o duro ali. Quer sentir o duro? É. Só tem a gente na praia. Olha, nessa praia aqui tem uns quiosques. Tá tendo lá um negócio de fotos de noiva. O pior dia pra vir na praia. Falar com filtro de sol, assim, pra falar aqui, ó. É, finge que tem um sol ali, ó. Aí, ó. Essa praia aqui é a Zamasan-zambit. A gente tem um final, ó. A praia é boa, mas pelo menos que o dia hoje não tá bom. Vento gelado. Chuva escrando. Nublado. Porém, a praia seria boa, né? Tem uma parte boa ali, tem uns banheiros pra lá. E a praia do coração é boa aqui? Ficou? É, coração é, coração é, coração é, coração é, assim, grande. Mas, mano, ali já puxou a toalha porque tá frio, o vento tá meio gelado aqui. Eita, que agora o vento tá pegando, hein? Parabéns. Aí, ó, esse é o coração com o sino. Coração top. Galera, o vento tá pegando muito forte, não sei se ficar bom aí. Mas, ó, tem um peixe aqui estuprado no chão. Então, e sai ali deles ali de volta, sei lá. Chega pelo mar. É bem azizinho, ó. Então, essa praia aqui é a praia do coração com o sino. Poderia ter outro nome. Tá aqui o coração grandão, assim, com o sino de igreja, assim, ó. Mas, ó, se pegar um dia aí com o sol, aí, ó. O pessoal, aí, vem de troção. Fazer um barco na casa. Mas, reservado, né, ó. Tem gás, tudo, ó. Não, mas você pode reservar no dia. É, mas tem que ir lá, tá lá. É. Só vem reserva. Nem reserva o quiosquinho aqui, ó. Vou virar cá. Aqui, ó. O quiosque aqui, ó. Três lugares da hora. Três mesa grande. Tem um fogãozinho ali com gás. Olha, tem três, três, quatro quiosques. Já aqui não temos praia, vamos ver compras. Aqui em Okinau. O mercadinho, vamos ver os preços aqui de frutas em Okinau. Aqui na região onde a gente mora. É um absurdo de cara, né, Deus? É, né? Vamos mostrar aqui. Abacaxi, ó. Olha o abacaxi bonitinho aqui, ó. Olha os preços, ó. Esses são os preços de tamanho deles. Oi, Manu. E olha isso aqui, ó. Aqui é cunha, ó. Já tá um pouquinho... Mas deve estar bem docinho já. Moranguinho, R$400. Olha o abacaxi no espeto. A manguinha. Vamos ver quanto tá manga. 1.200... Ah, cara assim, né, mano? Pitanga. O que é isso aqui? Pois é que, né? Sabe o que é isso? Pitanga? Aham. Principalmente a Maria Pitanga lá. Nossa. Mó delícia, ó. Camila Pitanga. Camila Pitanga. Goiaba? 700? Barato. Vou levar Pitanga. Ai, que delícia. Olha lá as bananas montam até. Ai, galera, a goiaba, a goiaba. Tô levando goiaba? A goiaba, a goiaba, ó. 433 goiaba. Ela tá verde. Desliga o tamanho... Desse mamão aqui, ó. Papaya. Pega, ó. Tá escrito, ó. Papaya. Mano, o bagulho é maior que a minha mão. E é 600, ó. Que tamanho... Que tamanho disso, né? Ó. Vem, Manu. Ó, abobrinha. Aqui, abobrinha. Abobrinha. Chuchu. Olha, chuchu difícil de ver também lá onde a gente mora. Olha lá, ó. Moti de batata doce. Ó o petisco aqui, ó. De peixe. Olha. Olha, amor. Tem uma aqui, ó. Bolinha pra levar, ó. De várias frutas, ó. Manga, limão e maracujá, ó. Provava aqui a de um miaguinho pra galera. Ó. Um dia diferenciado. E, ó. Rapadura bastante. Rapadura. Não, eu queria achar o que é de coco. Tem feijão. Olha, feijão preto, ó. Ui, é feijão mesmo. Ô, doze. Doze. Feijão, mano. Feijão preto, cara. Feijão? É, feijão preto. Nossa, mas esse é de pouquinho. É, duzentão. Ó, é coco com açúcar. De bom pé de moleque. Cadê moleque? É da hora. Vou pegar um, por exemplo. Aí, ó. Se liga, aqui é a grana. Aqui é o JA. Onde vende verdura mais barato. Fruta. E viemos ver se tem goiaba, maracujá. Olha, ó. Se liga o neguí da gente. Cadê o doze. O neguí da gente. Nossa, tá o final. Aquela, e é de Tsunamayô, tá ligado? A gente pede de, como é que é Tsunamayô? É atum. Atum com maionese. Mas ele vem uma carninha de Spam. Spam, Spam, né? Spam, né? Aquela carne latada lá. Spam, é. Carne latada, Spam. Vem um omeletão. E um cheirinho de Tsunamayô, ó. Um cheirinho. Esse aqui também é o Kinawa. Top. Ó, o Zobafind é daqui, ó. Só no, só no ar, ó. Será que pode? Calino queria aparecer ali, ó. Comendo a goiabinha. Doze, saboreia pra nós. Caralho, mano. Saudável. Boa, deixa eu ver. Mostra aí, ó. Goiabinha branca. Não é tão gostosa quanto a vermelha, né, mãe? Não, mas... A vermelha é bem melhor daqui, ó. O meu pacotinho tá garantido, ó. Nossa compra é abacaxi no espeto, que é top. É, é pra churrasqueira mais tarde. Ó, mãe. Jogou a canela aqui, ó. Jogou a canela aqui, a minha canela nela. Joga a canela no abacaxi aqui, ó. Aí, tem o pacotinho de goiaba garantido. A pina tá garantida aqui, ó. Boa. Ali tá no tomate, ali, ó. Não, pitanga. Pitanga. Pitanga? Ai, mas não ama, mas eu tô assistindo a muita coisa. Não, vou lavar, ele quer comer? Não, dá uma isso. Vamos ver. Não precisa lavar, não. Tem a sementinha, né? Ah, pitanguinha, ó. Vamos ver se tá bom. Eita, caralho, bagulhozinha da porra. Tá nego? Hum. Mas tá gostou. É gostinho dela. Já que a praia não deu certo, vieram... Vieram para a piscina, ó. Tem... É, ó. Eu tenho um bagulho pra fazer shopping. Tem uma piscina de... O quê? 10 centímetros de... Manu, espera. Espera. É raso? Piscininha para as crianças. Formado de borboleta. É borboleta. Qual que? O que mais? Espero. Vai até ali, ó. Aqui, ó. O espaço é bem grande. Não, tira também. Ah, ó. Piscina fechada é lá dentro, ó. É. Fechada, mas não. Olha aí, ó. Diferenciado. Vou pôr o chinelinho pra lá. Toma, Manu. Aí, ó. Como que tá aqui, ó. Ali é a piscina fechada. O espaço pra gente brincar. Olha o nosso hotel. Deixa eu levar a menininha pra brincar agora um pouco. Hoje acertamos o horário. Chegamos... Agora chegamos cedo, né, Duz? A gente tá tudo aberto hoje. Hã? É. A gente tá tudo aberto. Chegamos umas duas e meia daqui, mais ou menos. Duas, três horas. Vamos ver o que tem de bom. No calçaldão aqui, ó. Os maracujá de ontem. Caralho, trezentão morango ali. Oh, meu Deus. Olha que bagulhinho interessante, Duz. Um abajurzinho de conchinhas, ó. Olha esse daqui, ó, que da hora. É o final, ó. Olha, da hora esses aqui, ó. Não é? Pô, é com bagulho de verdade, mano. É. Olha a fita da tartaruga aqui, ó. Bonitinho, ó. Tipo um abajur, ó. Olha as flores aqui, ó, Lili. Você não queria um, ó. Duzentão. É, as flores do cabelo. Flor de okinau, ó. Ó, aqui a bolsinha de coco, ó. Caramba. Aqui, amor. Fazer tipo assim, ó. Pra Manu pegar a conchinha, furar e colocar assim, ó. Aí, ó. Ô, Deus. Pega... Olha, pega essa moedeira aqui, ó. Eu não. Olha a moedeira, velho. Será que é de verdade? Acho que é, né? Sapo. Vamos ver. Concha. Vamos ver o que tem aqui. Olha, tem uns baiacu, ó. Aí, ó. Caramba, bagulho daqui é da hora, hein, velho. Essas pedrinhas aqui, ó. Nossa, olha que coisa mais linda. Nossa, as correntinhas que o Nauta quer é milão, ó. Olha. Olha lá, tá aí, ó. Pega lá umas conchas e faz um desses pra gente. Isso aí? Isso aí já tá lá, hein. Tem que ficar o dia inteiro lá caçando concha. Olha, tem que ficar o dia inteiro lá caçando concha. Botão de concha aqui bonitinho. Caramba, aí é 4 mil. Olha, a gente vai fazer aquele negócio de ócleo lá na água. Tem que ficar catando uns. Legal. Olha que da hora de vidro, ó. Caramba, ó. Caixinha de concha. Ó. Esse aqui que você quer, Eli? Essa macumba aqui? É. Caramba. Olha que da hora. Olha a moedera feita de concha. É. Tá bom, é que nem a banana. Tem a banana aqui. Não é da terra. Tem a pirada. Esse é do pano. Olha os anelzinhos aqui, ó. De caramba, que da hora. De pedrinha de concha, trezentão. Concha. Da hora. Pra entrar no clima de Okina, ó. Nosso cuequinho aqui com os dragãozinhos na bunda, ó. Okinawa na bunda. Goiá na bunda. Achamos as melhores estampas de camiseta aqui, ó. Ai, modas. Olha o da Uniquilo. Ibucló. I'm fed pork. Olha, deu o que não a fez. Olha, deu o que não a fez. Olha o Fela. Aí, ó. Goiadas. Olha o Pama. Pama. Que bim. Oi. Aí, ó. Starfux Coffee. Olha lá, 12. Olha ali, ó. O primeiro ali, ó. Olha, isso aqui é top no Brasil, hein, ó. Olha, e ele é de ponta cabeça, ó. Cabeça. Cara, esse cara é bom. Aí, Didis. Ó, do Corona é quase da hora, hein. Aí, Fete. Eu vou baixar esses bagulhos. Vou fazer tudo em casa. Aí, ó. O DEMI-san. E o TORI. E o TORI. Cadê? O DEMI-san. O TORI. O TORI. O TORI. O TORI. Achei da hora, velho, comidas, caramba que as marcas Nintendo, olha mais estampas, olha aqui é só uma mão de roupinha, achamos até pedra do Brasil aqui ó, 2.500, uma pedra com camada também, que louco, imagina só de pedra. Tchau, tchau, tchau. Vamos experimentar agora uns bolinhos diferenciados aqui ó, canela, pouco, chocolate, vamos experimentar aqui, tem até uns cafés, mas não vai tomar café, só vamos experimentar uns bolinhos de chuva, né amor, a mulher tá vindo já. E é bom? Olha o bolinho como é que é aqui ó, vem mostrar o seu bolinho, velho. Um bolinho de chuva, de coco, o meu é de... de coco, também é de canela. Vamos experimentar aqui ó, o meu é de canela. Vamos ver se é bom esse bolinho também. É bom ou 12? Da hora. Faltou um café, né? É, vou ter um café. Faltou um café, né? É bom ou 12? Deixa eu experimentar o meu aqui, porque ele tá quentinho. O bolinho de chuva é tão bom que a Manon já roubou o meu, né Manon? Gostoso esse? Hum? Ela vai comer aqui um takoyaki, um dos bagulhos mais tradicionais aqui do Japão ó. Ó, dá pra comer um trem aqui. Ai, eu quero ir. Ó, lá dentro tá pra comer sentado também no balcãozinho. Vai ficar meio estranho, né 12? Eu vou poder tomar uma cachaça? Pode. Toma, você vai dirigir? Vou. Eu também vou. Eu também vou. Você não vai dirigir. Você não vai dirigir. Os melhores petiscos aqui ó. Vamos dar as lojas que é o mais pira aqui ó. Só coisa boa, né Li? Nossa. É ó, só com a antiguidade ó. Ó. CD do... Ô 12. Oi. Você viu os discos aqui ó? Caramba ó. Mas não tem um takadisco? Você não tem? Não. Cara, tem um colega meu que ele faz coleção, velho. Eu tô com a minha ex. Ô. 780. Vou lá mesmo. Os Kamen Rider lá. Ó. Só os bonecos antigos ó. Tem um que aqui ó. Os Pokémon. Antigão, antigão? Cadê? Os Smurf. Olha esse aqui ó. Ó. Olha esse aqui ó. Daora. Tem uma camiseta do Lego também ó. 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 Um brinquedinho do... 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 Do seriado mano ó. 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 Batman. Ó. 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 Dos antigos. Ó. Ó. Tem o Homem-Aranha. Ó. 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 O Homem-Aranha. Ó. Ó. É o bonequinho antigo mano. Nossa. Papamburgui velho. Milão. Garfield. Os bonequinhos dos anos 90 aqui ó. 发ivs de agungkin a Beatriz. Um. 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 Vou descobrir o offensive a Gesellschaft. Um. 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 Essa rua aqui você acha que é velha, ó? Veio de 1960. Eu já vendi, ó. Eu já vendi as coisas aqui na aula, já, ó. O que? Meu coneixe preto? Sim. Caramba, ó. Tinha pretona aqui, ó. Olha o cabelo do malu. É, ó. Do Japão, antigamente, em 1960. Aqui eu não usava dólar. Sério? É. Ah, por causa da guerra, não é? Aí eu acho que em 1972 passou pra... Olha ali, contando toda a história aqui de Okinawa pra gente. Olha ali. O pessoal usava só dólar aqui, ó. Qual que é a história ali, agora? Não sei. É só uma foto. Aqui ficou esse. Caramba, ó. Olha ali. Olha aqui no mundo. Olha aqui no mundo. Que encheu. Ah, que era meio... Teve enchente, né? Teve enchente, né? Enchente, ó. Caramba. Olha aí. É, aqui ó. No Japão também dá enchente, ó. A lagoa aqui. Uma lojinha aqui. 500 ml. Caramba. Caldo de cana de 500. Tá bom. Vem cá, vem cá. Papai, a mamãe vai lá comprar suco, ó. Caldo de cana. Cana do Brasil, né? Que a galera já curte. Tá ligado aqui, ó. 500 yenes daquilo ali. Vamos ver o que tem aqui. Olha, uma coisa rara aqui no Japão. Caldo de cana. Vamos ver o que tem aqui também. Os rapaduras, né? Como sempre. Olha aí. As frutas secas. Da hora a manga. A tia secando ali as laranjas. É, eu acho que é eles que fazem, cara. Eles que fazem, né? É, ó. Porque tem tudo bem. É, então. Secando tudo. Olha aí. Olha, tem rapadura picadinha em pó. Olha, a tia. A tia, sei lá, o Dr. Dragon. Tem que ter mais coisas aqui na frente, ó. Pistacha, amendoim, blueberry. Tudo seco. Né, Manu? Legal. Da hora. Vamos usar o abacaxi secão aqui também. Cristalizado. Manu, aqui não para, né, Manu? Oi, tudo bom. Obrigado. Oi, Manu. A tia lá dando um preparo na cama. Já cortou já. É? É. Não, não. Você colocou o limãozinho, né? É. Eu ia, eu pensei, pessoal. Olha lá. Colocar um limãozinho aqui. Olha, a tia. A gente estava ali nesse dia até para passar o jantar aqui. Sério? Da hora. Consegui pegar aqui, ó, cana-de-açúcar, primeira vez. Segundo dia aqui no Yokinau, ó. Calde-cana. Puro, mano, ó. Se liga a cor do calde-cana, ó. Isso aqui é puro, mano. E é doce mesmo. Bem. Bem caldo-de-cana. 500 aqui, ó. Um copinho de 500ml. E já cansei de beber. Mano, é muito, né, doce? É muito, ó. 500ml. É uma garrafinha pet de coca, né? Bom demais, hein? E aí, de novo na Vila Americana, né, mano? De novo aqui na Vila Americana. Aproveitar mais um rolê com a nossa Ferrari azul. Mas, ó. Aí, ó. É, toda hora passa o pretinho, o Jonas falou, ó. É. Nossa, o Jairinho tá cheio de irmão aqui. Vai, já manda um salve, já, ó. E aí, querido. Salve, galera. É isso aí, hein. Tô lá em Yokinau, tamo, Jair. É, o bom de encontrar os amigos em Yokinau é que a gente vai comer de graça, ó. Vamos comer de graça. Vamos comer de graça. Jairinho na qualidade aqui, ó. Ô, Jairinho, fala pra galera onde que fica aqui, ó. O Hot Dog. A gente tá aqui na American Village, na frente do Game Segan, aqui. É só você vir no Game Segan. No Game Segan. Pra encontrar a gente. Aqui, ó. Segan aqui, ó. Só tem essa parte coberta aqui, ó. Carrinho. Tá top aqui, ó. Um Hot Dog brasileiro. Não é não? Aqui em Yokinau. Aqui em Yokinau. Aí, ó. Se liga os lanchinhos, ó. Caprichado, ó. Top. É nóis, Jairinho. Valeu, é nóis. Ó o Dogão preençado aí, ó. Jairinho que fez o molho. Você que fez, Jairinho? Eu que fiz. Falador de barriga, não? Gente, que tá bom. Joga aqui. Experimenta? Joga um pouquinho aqui, meu amor. Esse que tem? Vamos experimentar aqui, ó. Aí tá bom. Vamos ver se é bom, hein, Jairinho. Vem, vê se tá aprovado. Se tiver aprovado, mas já manda fazer. É. Bom? Top, hein, mano. É bom. Aqui é a noite, ó. Se liga como o brilho acontece aqui, ó. O molho aqui é diferenciado, ó. Vila Americana ali. Ali atrás tocando um som. O hot dog ali do Jairinho. Ó. Pra quem vier aqui, na Vila Americana, ó. Tem o Conas Café. Tem ali o Jetabaga. Tem o Bollywood. Fica pra cá, ó. Ali de frente consegue por enquanto. Mas aí, ó. Se liga aí, ó. Todo luzinha de Natal. Ó o lado de lá também, ó. Bonito pra caramba aqui, ó. Roda de gancho. Infelizmente, o mundo tá pegando, né? Nós iamos dar um rolê de roda gigante. Né? A loja é pra lá? É. A loja desse aí, então. Olha, ó. Aqui é Conas aqui também. Tem um bagulho de cinema lá embaixo. Mas é facinho, ó. Localizado aqui, ó. Fica ali, ó. Jairinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, só a Manu também tá chorando ali atrás, ó. Só o pó. Galera, o vídeo vai ficar meio sem pé de cabeça, a gente vai filmando aqui, dá pra filmar. Porque a empolgação é grande e tudo é novidade. Então, talvez eu faça um vídeo no final daí, sobre tudo que tem aqui. Ou se alguém tiver dúvida, aí deixa um comentário ou vai lá no Instagram, como a maioria faz. É isso aí. Vou dirigir aqui a Ferrari nossa. A gente não gosta. Ah, não gosta? Então dá tchau, então. Olha lá, mano, tá com sono. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo e fica com Deus e até a próxima. Falou.